O homem é bom, o homem é espetacular Brasil! E aí minha galerinha, mais um vídeo no canal O cliente trouxe essa serra mármore da Maquita Ela tá com barulho estranho Vou abrir ela aqui pra ver qual é o problema dela Vou ligar ela aqui pra vocês verem o barulho E aí galera, o barulho Barulho muito estranho, galerinha Vou abrir ela aqui pra ver qual é o problema dela Vamos lá, vamos pros vídeos Vou começar tirando aqui os carvão dela, galera Tira essa tampazinha São duas tampas, galera Uma do lado e outra do outro A escova de carvão Tem outra do outro lado, galera Muito fácil, você mesmo pode fazer em casa, galerinha Peguei outra tampa Aí galera, esse carvão aqui já torou Já tá quebrada a molazinha Ó, torou o contatozinho Que é o que pega essa outra parte aqui, galera Aqui em cima Vai ter que trocar essa escova de carvão Vamos abrir a máquina São três parafusos, galera Um aqui Outro aqui E o outro aqui, ó Vamos remover esses três parafusos Taca o dedo aí no joinha, galera Para fortalecer o canal Isso ajuda muita gente E vamos pro vídeo, galera E vamos pro vídeo, galera Vamos que vamos Vamos fazer esse canalzinho crescer Como consertar a serra mármore da Maquita Olha galera, o rolamento quebrado O rolamento aqui da frente, ó Quebrado Por isso que tava fazendo barulho, galera Outro aqui Deixa eu ver se ele tá bom Essa rosca desse parafuso aqui é o contrário, galerinha Você Tirando Tá botando E você botando Tá tirando Que a rosca dele é o contrário Tá vendo Tirar aqui Essa flanja aqui Tá bom Esse rolamento aqui Não tá com folga Deixa eu virar aqui fora Quebrou legal, galera Até as esferazinhas Já caiu tudinho Deixa eu ver se o outro tá bom O outro aqui tá bom, galerinha Foi só esse rolamento aqui da frente Que quebrou, ó Vamos desmontar aqui Pra nós trocar esse rolamento Você vai usar uma chavinha 10, galera Pra tirar essa porca aqui, ó Tirou a porca A engrenagem Aí tem essa ruelazinha aqui Depois do rolamento Agora vamos Pra prensa Pra tirar isso aqui, galerinha Vou tirar lá e volto já pra vocês aqui Com ela fora já Aí, galera Já removi Tirei a outra parte do rolamento Já tô aqui com o outro O novo que a gente vai colocar Vendo aí, galera Aqui é o ropo que quebrou As esferas Caiu tudo em fora Vou colocar aqui na prensa, galera Já no lugar Agora vamos botar a engrenagem de volta Engrenagem não, galerinha Primeiro essa ruelazinha Agora a engrenagem A porca E a chavezinha 10 Pra arrochar Pode arrochar aqui na mão mesmo, galera Agora Arrocha bastante, viu, galera Olha aí, galera Já no lugar Enrolamento já No lugar Vou dar Uma lubrificadazinha Nessa aqui Só você tirar a blindagem Do rolamento Você bota a graxa Encarca, galera Que a graxa vai Prenetar bem Olha aí Isso A leitadinha Pronto O rolamento lubrificado E vamos montar a máquina, galera Tá a graxinha aqui nessa engrenagem Vamos montar Colocar a induzida aqui Na parte da frente da máquina Isso aí, galera Já encaixou Só encaixar ele aqui dentro Vira Coloca os três parafusos De volta, galera E só apertar São três parafusos, galerinha Pode apertar bem Dá uma rodadinha Para ver se não ficou travado, galera Primeira Você montar Você dá uma rodadinha Para ver se não ficou travado Em alguma coisa Aqui está livre Agora vou botar os carvão De volta As escovas de carvão Aqui, galerinha Os carvão novo E vamos colocar Você vira a máquina Dá aquela Aquela batidinha, galera Tem que fazer esse estalo Tá fazendo esse estalo É sinal que ela não está travada Entendeu? Você encaixa ela direitinho Prende com a chave E vem com a tampazinha Dá uma giradinha No contrário Aqui já encaixou, galera Vamos para o outro lado De novo a batidinha Ela dá a batidinha lá Que as vezes fica enganchado, galera E a pessoa não vê Encaixa Encaixa ela bem direitinho Encaixou Segura com a chave Vem com a Tampazinha, galera Olha Tá no lugar Dá aquela rodadinha Para ver se não está enganchada E agora vamos testar, galerinha Fazer o teste O show, galerinha Nova A flangezinha A flangezinha de volta A de cima Parafusozinho A rosca O contrário, galerinha E aqui em cima Pega a chave Alley 5mm Essa chavezinha aqui, galera E a de boca 22 Que é para você segurar aqui Com a 22 Sextavado E A 5mm Está chaveado Para você apertar Entendeu? E a duas chazinhas Que vem nela É isso aí, galerinha Mais um vídeo aí no canal Se você gostou Não esquece de estar deixando Aquele joinha Para fortalecer o canal E até o próximo vídeo, galerinha Tchau